Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o curta chamado Perdoar-vos as Nossas Ofensas. Bom pessoal, Perdoar-vos as Nossas Ofensas é um novo curta-metragem da Netflix que estirou hoje na data de publicação desse vídeo, sendo um drama. Hoje a Netflix lançou três curtas-metragens, algo que não é tão comum lançar tantas curtas de uma vez só, mas na medida do que eu for assistindo e achar interessante trazer para o canal, eu vou trazer e no caso, hoje eu assisti o Perdoar-vos as Nossas Ofensas e resolvi trazer porque eu achei que é minimamente interessante. Sendo assim, eu convido vocês a se inscreverem no canal caso não sejam inscritos e inscritas, deixarem o like no vídeo para fortalecer o trabalho, bem como dê uma curva e uma olhada na descrição para poder me seguir no Instagram e conhecer os meus livros, beleza? Sem mais delongas então, vamos começar com uma sinopse. Basicamente nessa obra a gente vai acompanhar a história de uma criança, um menino, que tem ele em torno de seus 11 anos de idade, e o filme começa com ele na sala de aula, fazendo ali a pressão de atenção no que a professora está falando e tudo e ocorre que rapidamente a gente percebe duas situações. A primeira é que ele é uma criança com deficiência, ou seja, no caso ele tem o braço amputado, aí a gente não sabe se é por uma condição genética, uma condição hereditária, se foi por algo que aconteceu ao longo da vida, mas é fato, ele tem essa deficiência e além disso, ele está ali vivendo dentro da Alemanha durante o regime nazi. Então, tem um contexto muito complicado. Por quê? Pouco se fala sobre a questão que durante o regime nazista, as pessoas com deficiências eram pessoas má-vistas, elas eram pessoas, inclusive, que foram muitas vezes mortas, que foram perseguidas. E a gente vê isso acontecendo dentro da própria sala de aula, já que a criação de uma cultura nazista ocorria dentro das escolas, dentro de todos os locais praticamente dentro da Alemanha, para que isso se tornasse algo unânime dentro do país. Enfim, a criança que a gente acompanha, sendo alvo de tudo isso, seja dentro da escola, seja por uma eventual perseguição oficial, digamos assim, onde o exército, os oficiais, fossem até a casa dele, a gente acompanha as dificuldades dele ao longo dessa vida, sendo que o filme deixa, digamos assim, um final aberto. Não vou discorrer muito mais do que aconteceu depois desse início da sala de aula, porque é um filme de apenas 14 minutos, e falar muito mais do que isso realmente é praticamente contar o filme todo. Então, vou deixar que vocês confiram. Mas, no final das contas, vale a pena assistir esse curta-metragem? Bom, vale. Porque, assim, ele tem apenas 14 minutos, então é um tiro super rápido, você começa a assistir e acaba ele rapidinho. Ele é um curta relativamente bem filmado, ele me incomoda um pouquinho, né, por ser falado em língua inglesa, sendo que está se passando na Alemanha, mas tudo bem, dá para passar por cima disso. E, no final das contas, ele traz uma temática que ajuda a reflexão. Não se aprofunda nessa temática, mas faz a gente refletir. Realmente, né, de como havia perseguição, normalmente a gente foca em certos pontos, né, quando a gente estuda sobre, né, pelo menos estuda de forma mais profissional sobre determinada época, mas, conforme a gente vai destrinchando, a gente vai descobrindo muitas outras coisas. E, no caso, né, a perseguição durante o nazismo para com as pessoas com deficiência não é algo tão comentado. Inclusive, né, tal perseguição foi uma, digamos assim, as pessoas, na verdade, com deficiência foram utilizadas, né, em experimentos, tudo, que depois originou as câmeras de gás. Então, faz parte de toda a história do genocídio que aconteceu na Alemanha. Enfim, é um curta curioso, né, em questão de história, em questão de registro histórico, vale a pena dar uma conferida, não vai se aprofundar no tema, vale muito mais como uma porta de entrada para essa temática para depois se pesquisar sobre o assunto, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha, se puder, porque tudo isso me ajuda muito e faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem mais redes sociais e o link para os meus livros. Eu vejo vocês no próximo vídeo, então, fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.